O que é o senhor? Pois o fato realmente aconteceu Mas quero levantar os motivos para o que realmente ocorreu Assim posso demonstrar os motivos E para vocês entenderem e analisarem por outros quesitos O réu estava numa ilha Sem nenhuma perspectiva de sobrevivência Seria uma possibilidade de resgate Levando a um ser primitivo Buscando na casa e na procura Do próprio alimento a sobreviver Motivo pelo qual o réu Perceberia a todo momento um corpo selvagem Seria um disso De instinto assassino Mediante ao réu não ter prática E não se identificar com um ato levantado Aos poucos com as frustrações da caça Foi adaptando obrigatoriamente ao instinto Possibilitando uma melhor preparação psicológica para o ato Segundo Gusson Os únicos mages Que o homem tem no universo É a dor E a fome Pois bem O réu estava à procura da carne O ser carnívoro A procura de um alimento E a vítima mostrava a rejeição contra esse ato Nesse momento acontece a desigualdade entre os indivíduos Segundo o iluminista Boutesquer Os motivos para a guerra entre os homens Poderiam ser os mais simples e tortos Raciocinem, senhores Imaginem seres como vocês Entregues à própria sorte Seres que são obrigados A formar uma comunidade sem percepção dos limites sociais E desconhecimento de qualquer coordenamento jurídico Percebem Que qualquer outro ser humano Tenta resolver entre seus movidos Utilizando-se de força física O que não deixa de ser um instinto Até os seres mais notáveis de conhecimento e cultura Partem instintivamente Para agressões físicas Não medindo as consequências de seus atos Então sim A falta de perspectiva No retorno ao convívio social A busca por alimento Fez desse indivíduo Complicado a traçar Seus próprios caminhos Tudo isso Envolveu aquele ser Que estava Preocupado primeiro em ser alimentar Inserindo de alguma forma Adaptações dele Adaptações Aquele ambiente Fazendo tornar caçador Ao estilo de nativos Percebendo O muro Em forma de mitos Seria o bicho O medo E a criar Esse é o próprio Código de Conduto Senhores Sua segurança Foi ameaçada E para defender Sua vida Que é um direito Inalienável E intransferível Ele esquece Do pago Os homens Não sabem Quais são as intenções De outros homens E tem De supor Qual será a atitude Desses últimos O mais razoável Para cada um Sendo atacar o ovo Para vencer Ou simplesmente Evitar um ataque Possível Atingindo assim Seu último fim Que é o de preservar A própria vida Então nós Senhores Diante desses argumentos Só podemos pedir As vossas excelências Pro real praticar O ato É um puro estado De natureza Por medo E não porque Ele realmente É um assassino Senhores Quando meu nome Amigo Promotor de Justiça Engagou Qual o motivo Do réu caçado Perseguir os mortos Fundamento Na tese De sobrevivência Imaginem os senhores Em uma ilha Cedente do carne Lógico Somos carlinhos Periam Sobrevivir São curas Então pensem 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 Nos argumentos Que levantam Só isso Muito bem Então nós vamos fazer O intervalo Agora Nesse momento De intervalo Os alunos Que estão No grupo Da defesa E no grupo Da acusação Que escutaram Que os colegas Estão lá Vão colaborar Com os companheiros Para ajudar A montar A réu E a réu São quase 8h20 8h33 Mais ou menos E a gente volta Para começar Os trabalhos Então vocês podem Ir lá para fora Para fazer Um trabalho Parado Parado